Oi Alexa Lovers, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Acrítica Kids E hoje vamos fazer um React E hoje vamos fazer um React E eu vou reagir a coisas bem antigas Do tempo da sua mãe, da sua tataravó, da sua avó, da sua bisavó E eu vou tentar descobrir Será que eu vou acertar muitas coisas, hein? Não E olha, deixem nos comentários que eu quero ver Se vocês vão acertar Então pausa o vídeo e comenta Tá bom, Alexa Lovers? Mas antes, deixa no seu like E se você ainda não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho Agora bora lá pro vídeo Bom, gente Ai, ai Eu acho que é um rodadisco Porque parece que dentro tem uns discos de música Então eu chuto que é um rodadisco Pausa o vídeo e comenta o que você acha Você não tinha como assistir os filmes no videocassete Eu não entendi o que ele falou Em ter as fitas com os filmes Antigamente as pessoas alugavam cada fita com o filme que queriam ver Nossa Então isso aqui É um filme Agora bora lá para a segunda coisa Agora eu vou acertar Primeiro Se eu olhasse só a primeira coisa Essa Tipo uma esquentadeira Eu ia chutar que era uma chapa Pra fazer pão, né? Pão esquentado Mas só que sim, esses controles Parece assim Uma coisa de regulação e tal Mas só que Eu não sei pra que servem esses controles Será? Que esses controles São microfones E essa Tábua aqui É um negócio de regulação Sabe? Tinha uma caixinha de som mesmo O Atari foi o primeiro videogame de todos Muito antes do Playstation e Xbox Na época ele foi uma febre E todos queriam ter um Como que isso vai ser um videogame? Como que isso vai ser um videogame? Tipo eu pensei Ai, mas só que Ai, esse negócio parece uma chapa Como que vai sair um videogame disso? Bora lá Terceiro objeto Terceira coisa Bom Eu chutaria Escrivaninha Sabe? Escola e tal Assim você senta Aí tem a mesa Só que Seria muito na cara, né? Então Eu pensei naquelas bandejas Que leva café da manhã Mas Tem uma cadeira ali Pra pessoa sentar Então Será que é uma Que é uma mesa de Jantar? Ah, gente Eu vou chutar a escrivaninha mesmo Porque eu não consegui Pensar em nada Sem ser Escrivaninha de escola Antigamente Quando nem existiam celulares Ter um telefone em casa Era para poucos Por isso As pessoas tinham Um cantinho especial Para isso Essa era uma mesa de telefone Onde o aparelho ficava E as pessoas sentavam Só para usá-lo Vamos para o próximo Eu vou acertar esse próximo Agora sim eu vou acertar Ah, essa tá fácil Tem até o formatinho Eu acho que é uma Sanduicheira, sabe? Mas é pão Antes das sanduicheiras E grills elétricos As pessoas faziam Seus sanduíches Com essa relíquia Aê A sanduicheira de fogão Ainda é muito lembrada Por quem a utilizou Acertei Vamos para o próximo Olha, gente Esse também tá bem fácil Olha, um fone, né? Que dá para ver Que é um fone Mas tem essa caixinha Bom Produção Tem como dar uma dica Se conecta nessa caixinha? Sim Ah Então, bom Você quer um tipo Um celular Com os fones Que tem hoje em dia A utilidade era Escutar música Um fone E um negócio Que coloca a música Você vai escolhendo Assim qual música Você quer Tipo um rádio Um rodadisco Mas o disco Será que abria E colocava? Sim Eu tive um desse Antes do Spotify E dos fones Bluetooth As pessoas ouviam músicas Através do Diskman Que era um toca disco Portátil Então Eu acertei Segundo ponto Agora Vamos para o próximo E o último Bora lá Bom, gente Esse aqui é fácil É um telefone Esse foi o primeiro modelo De celular A chegar no Brasil Com 25 cm de altura E pesando em torno de 1 kg Ele é bem diferente Dos smartphones De hoje em dia Acertei Estou com quantos pontos? Três pontos Até que eu fui bem Para quem não conhecia Nada Fui ótima E vocês Amiguinhos de casa Acertaram Algum objeto Alguma coisa De antigamente Deixem aqui Nos comentários Que eu sempre Estou de olho Até o próximo vídeo E um super beijão Da Alexa Deixe seu like E compartilhe Com geral Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo